É, senhores, mais animes dublados na Anime Onigai para os senhores. Eu sou o Anderson Tenório, sejam todos bem-vindos, quer achar o seu gostei, se inscrever aqui no canal se não é inscrito, ativar o sininho das notificações e bora lá para os senhores aí. Para quem não conhece, Anime Onigai é um serviço de streaming e que está na sua fase beta aqui no Brasil, ok? Então você tem desconto lá para assinar Anime Onigai e é um serviço focado na América Latina para os senhores, ok? Então aqueles animes mais antigos que não ganhariam a dublagem, ganham, ou outros animes aí, né? Talvez mais desconhecidos, também pode aparecer na plataforma, né? Eles têm um contato muito próximo do público e aí eles avaliam os animes que o pessoal pede. Logicamente que não vai pegar um anime da temporada famosão, né gente? Ela não é uma Crunchyroll da vida e uma Netflix, né? Dito isso, vamos começar com os animes que vão chegar para os nossos irmãos, né? Dublado em espanhol e depois eu vou falar dos animes que foram anunciadas a sua dublagem em português já, tá? Lembrando que em uma entrevista que foi dito, né? O catálogo seria o mesmo, né? O brasileiro e dos nossos irmãos, até em questão de dublagem. Então por isso que eu trago esses animes dublados aqui para os senhores em espanhol já para vocês conhecerem um pouquinho. Começando com o anime aí de romance, ok? Natsuyuki vai chegar aí, né? Para os nossos irmãos com a sua dublagem. Aí, se você conhece o anime ou não, o pessoal fala que está entre os tops animes, né? De romance aí, senhores. Não conheço o anime, não dá para falar muito sobre isso. Mas interessante aí. Agora um daqueles animes que você sabe, né? Anime Negai gosta de trazer uns animes calientes, se é que você me entende. Nós temos aqui, dedos travessos aí, ok? Talvez você viu essa imagem desse anime em algum lugar aí. Que o cara é cabeleireiro, acho que a mina também é. E ele quer mostrar as habilidades dele, vamos dizer assim, né, senhores? Que também vai ganhar a sua dublagem. Indo para o próximo aqui, ok? Temos o anime Sister Princess. Também aí ganhando sua dublagem lá para os nossos irmãos, ok? Não conheço muito sobre anime, mas está chegando aqui para os senhores. Tem umas garotinhas ali, fofinhas ali, para o pessoal ver aí, né? Só não sei do que é, rapaz. Não sei se é caliente ou não. Eu acho que não, talvez seja o anime mais fofinho aí. O anime que chamou minha atenção por conta, né, do seu estilo, é o anime Mononoke. Que também, né, vai contar com a redublagem em espanhol latino aí, né, senhores? O estilo do anime é interessante aí. Pelo menos o que eu ouvi. E um anime mais conhecido aqui, que eu já trouxe anteriormente para os senhores, é Kuroko no Basque, segunda temporada aí, senhores. Sim, eles têm Kuroko no Basque, tem Cada Que é o Regime Reborn, Dragon Quest, Remake, dentre outros animes aí também mais conhecidos, vamos dizer assim, né? Um anime que a galera conhece um pouquinho mais, tirando os Undergrounds aí. E esses são os animes para os nossos irmãos aí, para vocês ficarem de olho. E agora vamos entrar aqui, senhores, nos animes, né, que foram confirmados para o mês de fevereiro, né? Começando com Aria, The Animation, ok? E nós temos aqui os dubladores para os senhores, né? Temos a Ai, que vai ser dublado pela Mayara Araújo, a Kari, Nani Teixeira, Aika, Glória Barão, Alicia, Karen, Giraldi e o anime, né? Vai chegar no dia 1º de fevereiro, ok? O seu lançamento aí. Porém, esse anime vai ter lançamentos semanais. Como assim, ó? Ele vai sair terça, quinta e sábado às 12 horas, né? Ou então aos meio-dia, né? Para os senhores. Aí, interessante essa questão do anime Onigai, eles trazem isso, né? Lançamentos semanais de mais de um dia, né? Diferente lá da época das quintas de dublagem, via tudo, né? E a Simbo Dubbies, né? Tem que sair semanalmente porque o anime ainda está saindo, né? No caso deles, já pega o anime que saiu e vai trazendo ali. Isso eu achei até que interessante o que eles fazem aí. Não demora tanto para sair. E é um anime fofinho, ok? É aquele anime para você assistir, sabe? Aquela coisinha que você fica felizinho, você fica com sorriso no rosto. Sabe aquele anime? É esse anime aí, o Arya. E indo para o próximo, nós temos Skip Beach aí para os senhores, tá? Nós também temos os dubladores aqui, né? O Ren vai ser dublado aí pelo Luciano, Mácio, Kyoko, Mayara Araújo, Shô, João, Machado aí para os senhores. Esse aqui já é um anime para quem gosta de romance, né? Também deve ter aquela comédia ali também no meio do anime. Então, se você gosta desse tipo de anime, talvez valha a pena você assistir. Falaram que tem várias reviravoltas aí no anime, senhores, tá? E o anime vai chegar para os senhores dia 14 de fevereiro, ok? E o lançamento dele aí, né? Como eu disse, vai ser quinta e sexta-feira às 19 horas, ok? E indo aqui para o próximo anime que também foi anunciado para os senhores, porém sem data de estreia agora, tá? Começando com Rikaro no Go, que é um anime de tabuleiro de Go, ok? E uma breve explicação aqui. Após encontrar um velho tabuleiro de Go, Rikaro descobre uma nova paixão que mudará a sua vida, ok? E o pessoal está falando que o anime deve chegar aí, né? Em fevereiro, mas ainda não tem uma data aí para os senhores. E temos os dubladores aqui também para vocês, ok? Rikaro Shindou vai ser dublado pela Glória Varão. Fujiwara no Sai vai ser dublado pelo Vitor Berti. Akira Touya vai ser dublado aí pela Keila Aquino, ok? E como eu disse, né? O anime aí é sobre o jogo de Go, ok? Aí para os senhores, interessante o background do anime aí, né? Não sei muito mais sobre ele, mas também vai chegar para os senhores. E indo para os próximos aqui que nós temos, né? Que não tem data também, nós temos Brave 100, que é um anime shonen aí para vocês que curtem. Um anime shonenzinho, né? Quer assistir aquele animizinho? Vai chegar em breve para os senhores, ok? Vamos ver se o negócio é legalzinho aí. E o último é o Shaman King Flowers, que seria o Boruto, ou Cavaleiros do Diaco Ômega, do Shaman King, né? Agora, né? Que vai ser, eu acho que com o filho do protagonista, né? Que vai chegar em breve, foi o grande anúncio aí da anime Onegai. Me fala aí, você assistiu o Shaman King? Vai ver o Fallers? Não vai ver? Comenta aí para a gente saber. E esses são todos os animes, né? Os animes que vão chegar aqui para o Brasil, e os animes dubladinho, né? Logicamente. E os animes que vão chegar para os nossos irmãos, que talvez aí no futuro, a gente também vai trazer notícias aqui, chegando no Brasil. Certo, senhores? Então, me fala aí o que você acha sobre isso, né? Sobre anime Onegai, a sua chegada aqui no Brasil. Ainda está em fase beta. Espero que eles ouçam, né, a galera, e comece a dublar em estúdio do Rio de Janeiro, ou de São Paulo aí, né? Infelizmente, nós temos essa dublagem em Curitiba, né? Mas, vamos ver o que acontece aí para o futuro, né? Nos próximos animes que chegarão dublados. Certo, senhores? Então, não esquece de comentar aqui embaixo, compartilhar com seus amigos, e até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau!